Ana cortou algumas maçãs e repartiu os pedaços entre ela e cinco amigos. Todos receberam meia maçã. Ó, veja. Cada um não recebeu metade maçã. Ó, então veja. Ela pegou, deu isso aqui pra um amigo e esse pra um amigo. Precisou de mais uma maçã. Uma pra cada amigo. E precisou de mais outra maçã. E esse final é da Ana. Ah, eu acho que eu errei. Vai ficar com o Zebra que eu vou colocar. Então, quantas maçãs ela precisa? Três. Ó, shh. Isso daqui... Eu coloquei duas maçãs. Isso daqui eu posso representar assim, o João Vitor e outros. Dois. Duas. Não, eu preciso prestar atenção. Duas e meia. É um número misto. Isso, é um número misto. Eu pedi a falta.